Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar Mas a hora foi passando e a barriga começou roncar Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou E ainda sobrou Olá crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês Quem lembra qual é o nosso tema de estudo nos meses de abril e maio? Exatamente, obediência Ou seja, nós estamos aprendendo que sempre que escolhemos Obedecer ou desobedecer há uma consequência No primeiro caso, boa No segundo, ruim Além disso, a Bíblia também nos ensina que a obediência agrada a Deus E a desobediência deixa Deus triste Nas aulas passadas, vocês aprenderam com os exemplos de Adão e Eva Abraão E a mulher de Ló Hoje, nós vamos aprender sobre a importância da obediência em nossas vidas Através do exemplo de Esther Vamos fazer uma oração para começar a nossa aula Concentração Deus querido Obrigada Por mais este dia Em que nos reunimos Para estudar a Bíblia A sua palavra Por favor Nos ajude A compreender a lição Em nome de Jesus Amém Crianças O tema da nossa lição é Esther se arriscando para obedecer A história está descrita na Bíblia No livro de Esther Capítulos 2 a 8 Esther foi criada como filha pelo seu primo Mordecai Eles eram judeus Ou seja, faziam parte do povo de Deus Na época em que essa história aconteceu Os judeus eles estavam sob o domínio do reino da Pérsia Cujo rei se chamava Açoeiro Esse rei muito importante Desejava escolher uma nova rainha Então ele fez um anúncio Para todas as pessoas do seu reinado As moças que desejassem se tornar rainha Deveriam se apresentar perante o rei E ele iria escolher apenas uma Quando o primo de Esther Mordecai Mordecai soube dessa notícia Ele a aconselhou a se apresentar ao rei Ora, como Esther sabia que o seu primo Que era como se fosse o seu pai A amava e só desejava o seu bem Ela então decidiu se apresentar ao rei Ou seja, ela obedeceu o seu primo Esther, ela era muito bondosa Muito querida e muito bonita Então, quando o rei Açoeiro a viu Ele não teve dúvidas Ele decidiu que Esther seria a sua rainha Ela foi escolhida para ser a rainha da Pérsia Então, ela passou a viver no palácio do rei Ao mesmo tempo em que Esther se tornava rainha Aconteceram dois fatos muito importantes O primeiro foi o seguinte Nos arredores do palácio O primo de Esther, Mordecai Ouviu alguns homens tramando contra o rei Ou seja, eram homens que queriam matar o rei Mordecai, então, contou tudo para Esther E Esther contou para o rei O rei Açoeiro, então, pode mandar prender esses homens Que queriam lhe fazer mal Ou seja, Mordecai ajudou a salvar a vida do rei Segundo fato Além de escolher a sua rainha, Esther O rei Açoeiro, ele também escolheu um homem Chamado Amã para ser o seu conselheiro Ou seja, alguém que iria ajudá-lo a governar todas as pessoas Todavia, tinha um problema Amã não era uma boa pessoa Ele não tinha caráter Era um homem muito orgulhoso e mau Ele se achava melhor do que todas as pessoas Ele se achava muito importante E ele exigia que todos se prostrassem Se ajoelhassem perante ele Ele não gostava dos judeus Especialmente de Mordecai, primo de Esther Porque eles não se ajoelhavam para Amã Ele detestava os judeus Então, com muita raiva Ele arquitetou Elaborou um plano Ele falou mal dos judeus Para o rei Açoeiro E fez com que o rei assinasse um decreto Uma ordem Para matar todos os judeus Simplesmente porque ele não gostava de Mordecai e dos judeus Quando Mordecai soube desse plano terrível de Amã Ele ficou muito, muito triste A notícia sobre a tristeza de Mordecai Chegou até Esther E ela também ficou sabendo Sobre o plano terrível de Amã Para matar os judeus Mordecai, inclusive, mandou um recado para Esther Ele disse Esther, você é a rainha Você está no palácio do rei Você está aí por um motivo Você precisa nos ajudar Deus permitiu que você se tornasse rainha Para nos salvar Para salvar os judeus Esther ficou um pouco confusa E também com medo Por quê? Porque naquela época Ninguém Nem mesmo a rainha Tinha autorização para falar com o rei Sem ser chamado Então se Esther fosse falar com o rei E ele não gostasse Ela poderia ser punida Ao mesmo tempo Ela começou a refletir sobre as palavras do seu primo E ela entendeu E ela entendeu Que realmente Ela precisava ajudar o povo Essa era a vontade de Deus E ela precisava obedecer Por mais que ela tivesse medo Então ela aproveitou E também enviou um recado Para o seu primo E para os judeus Ela pediu que todos Orassem bastante por ela Ela também iria orar Para poder falar com o rei E ajudar o povo Após três dias em oração Esther, mesmo com medo Foi falar com o rei Açoeiro Para ajudar o povo judeu O rei estava em seu trono E quando Esther pediu para falar com ele Ele apontou o cetro para Esther Sabem o que isso significava? Significava que o rei Dava, concedia Autorização para Esther Falar Ele disse que ela podia Pedir o que desejasse Então Esther Contou tudo Tudo o que estava acontecendo Para o rei Açoeiro Ela contou O plano terrível de Amã Para prejudicar E matar os judeus Contou todas as intrigas Que ele tinha criado Que isso inclusive Iria prejudicar Esther Porque ela também era judia Ou seja Esther pediu ao rei Açoeiro Para que ele poupasse A sua vida A vida do seu primo Mordecai E também de todos os judeus Ela intercedeu Pelo povo Quando o rei soube Do plano de Amã Ele tratou de resolver Ele tratou de resolver a situação Rapidamente Pois ele não poderia ter como conselheiro Um homem perverso E traiçoeiro Então ele decidiu Punir Amã Sabe o que aconteceu? Qual foi o final da história? Além de Amã ser punido Os judeus foram salvos E Mordecai se tornou O conselheiro do rei Graças a Esther Uma rainha muito corajosa Que obedeceu E confiou em Deus Mesmo estando com medo Os judeus foram salvos Assim como Esther Nós devemos buscar Entender Qual é a vontade de Deus Para as nossas vidas E obedecer Como fazemos isso? Orando Lendo a Bíblia Um exemplo prático A Bíblia nos ensina Que nós devemos Obedecer aos nossos pais É um mandamento Então Se somos obedientes Deus fica feliz Um versículo também Da Bíblia Que está em Josué Capítulo 1 16 Tudo quanto Nos ordenaste Faremos E aonde quer Que nos enviares Iremos Sejamos pois Obedientes Confiemos em Deus Vamos fazer uma oração Para encerrar a nossa aula Concentração Papai do céu Muito obrigada Por nos ensinar A importância De obedecer Ajuda-nos A obedecer Aos nossos pais E a entender A tua vontade Para as nossas vidas Especialmente Em um momento Tão importante Em que precisamos Cumprir Muitas regras Para cuidar Da nossa saúde E da saúde De todas as pessoas Como por exemplo Usar máscara Lavar as mãos Sempre que possível Ficar em casa Também Quando é possível Obrigada Por cuidar De cada um De nós E das nossas famílias Em nome de Jesus Amém Crianças Não esqueçam De fazer A lição Que foi enviada Para vocês Ok? Um beijinho E um abracinho Para cada um Tchau Tchau